Música E aí meu gueto, tudo bem com todos vocês? Pessoal, vamos a gente estar aqui hoje, ó Com o seu Antônio e vamos com a meninada Tudo, o pessoal está de soldado, né? Quero enviar a meninada, então a gente veio hoje aqui Travar, né? E mostrar Tá não? Primeirinha? Tá feliz de me ver? Tá feliz de me ver Já viu a casinha lá, que nós estamos fazendo? O senhor não está lá na loja Ana Luísa, né? Se você não quer que eu chamei você de Luísa É Ana Luísa agora, né? É que só dá aqui Da meninada que foi lá pra poder ver Ela só foi Luana, foi Luana Quando você foi lá, ela estava coberta ou não? Só não tinha o contrapiso ainda, né? Nossa, aí Agora já tem contrapiso Já tem reboco, né, Sander? Nem a Ana Luísa viu Nem a Laiane Nem o Edson ainda, né? Só o seu Antônio e o Luana Quero ver pessoalmente, né? Quero entrar lá Pra ver se é verdade mesmo, né? Quer ir lá, Edson? Quero ver a casa como é? Eita De quem é aquela casa que nós estamos fazendo? Quer entrar nela? Eu vou ver brincar de boi É? Brincar de boi, foi? Ah, entendei, tá vendo? Descuro lá do meu mundo Pra brincar na ação Lá tem uma partinha coberta assim no muro Pra você brincar Vamos aguentar pra ir todo mundo logo, né? Vamos dar uma aguentada aí pra ir todo mundo Certo? E vai lá, olha todo mundo agora Vamos aguentar um dia aí pra não ir todo mundo lá, não é não? Quer ir Luísa? Vem pra casa A gente tá feliz? Fala pra ir Feliz? Agradecer o pessoal aí, né? O pessoal que tá ajudando a gente Vem aguentando desde o último vídeo que a gente gravou pra cá O último vídeo que a gente gravou aqui foi pedindo pro início Não foi só, então acho que a gente no máximo tinha cavado Essa pata lá, né? Então a gente tava pedindo ainda pro começo dos materiais Pra bloco, pro cimento, areia, né? E mão de obra E agora já tá Que o pessoal de casa tá acompanhando aí o patamar que tá A gente já tá na fase de rebuco, né? Não fez contrapiso, fase de rebuco agora Só a meninada que não viu, só os três meninos aqui Goan viu, a casa coberta, né? E já pronto pro contrapiso Então a gente tem muito a agradecer aí, né? Eu já dormi até o som ali embaixo Dormiu? Aí, seu pai já dormiu o som, mas você não foi, hein? Quando for tem que levar uma redinha, né? Bom, pessoal Mandaram uma surpresa aí pra São Paulo e pros meninos, né? Que a senhora tem feito o último vídeo lá Falando das coisas que tinha, né? E as que não tinha, que tava faltando, né? Então, o doador aí mandou Umas coisinhas pro senhor Pros meninos, a gente vai entregar, né? Agradecer por tudo que a gente tá recebendo, né? Tanto de alimentação Como de material, né? A construção da casa Pessoal que tá ajudando a gente aí E depois a gente vai fazer um vídeo Mostrando a realidade, né? Como o senhor Antônio vive aqui, né? Que ele fala lá na questão da água Na questão da casa O pessoal pergunta muito O que tem, o que não tem, né? Porque os inscritos que forem chegando agora Do decorrer que a gente tá fazendo a casa Não viram aí nos primeiros vídeos Que a gente colocou da casa, né? E tem um vídeo ou dois Mostrando aí tudo O que o senhor Antônio está entendendo da casa, né? E como é a casa que eles veem aqui Então, os inscritos novos que estão chegando aí Não viram ainda, né? Então, a gente vai mostrar aí o vídeo Mostrando tudo certinho a casa Mostrando por fora Mostrando a realidade da água Que a gente vai mostrar pra vocês aí Pra vocês verem como é o dia a dia deles Tá lá, pega Tá lá, pega Tá lá, pega Aí, ó Pegando agora Graças a Deus, hein, seu pai? Aqui a chuta básica, viu? Amigo aí do canal Amigão aí que ajuda a gente sempre aí Mandou a chuta básica do senhor E aqui é peixe e carne Viu? Mistura Né? Tá? Ajudar no feijão e no arroz Né, Nau Chega pra cá Vamos chegar a todo mundo aqui Vamos agradecer o pessoal aí Pra gente iniciar o outro vídeo lá, né? Pra gente iniciar o outro vídeo lá, né? Pra gente gravar mais eu, né? Quando eu fico aqui tem que tu gravar mais eu Que tu é o meu parceiro de vídeo Tá no canal mais eu Onde vai gravando Diga aí o que era que tu queria que viesse Diz aí pro pessoal Bolo, né? Diz aí Bolo e o que mais? Né? Ó, não trouxe Mas pode vir de outra vez, né? Diz aí Era o que? Bolo Era bolo, né? E banana também? Tinha outra coisa também, né? O que era? E bombom, né? Eita A coisa era, ó Bolo, né? Banana e bombom, né? Mas, rapaz, não veio não dessa vez Quem sabe da próxima, né? Eu vou comprar leite Vai comprar leite? Eita, rapaz Uma lata de leite? Eu não vi Eu abri Eu vi Tu gosta de leite também? Com chocolate ou sem chocolate? Com chocolate Com chocolate? É melhor, né? Mas gostoso Tu vai entrar? Ah, aí quando vai chegar Ah, vai entrar dentro Vai olhar os fatos É o muro Né? Conhecer todo cantinho, né? Por dentro e por fora Se Deus quiser Se Deus quiser Logo, logo A gente vai Vai lá, né? Vai ficar ajudando Pessoal, aí Vamos agradecer o pessoal Agora, né? A gente precisa acordar cedo Ficar atento É, é Pra poder ficar esperto Ó Quem Quem madruga Deus ajuda Né? Não tem que madrugar tanto não, né? Mais cedo Mais ou menos Não é mais madrugada Mais não, né? Não Não Casa Vou ligar assim pro pessoal Pessoal, obrigado aí, viu? Como é que tu fez? Ana Luísa Ana Luísa Pessoal, liga Obrigado, gente Obrigado, gente Aí, Loura Obrigado a essa pessoa aí Obrigado aí, gente Por tudo Pela casa Obrigado É isso aí, gente Obrigado a todos vocês aí Por estar ajudando a gente, né? Tanto na questão do alimento, né? Como mistura Com a São Antônio aí Não só de agora Mas de antes Que tá vindo aí sempre, né? Não tá faltando nada Graças a Deus Desde que o canal Começou a ajudar a São Antônio E principalmente Na questão dos materiais E da construção da casa, né? A gente tá muito feliz Os meninos tudo felizes, né? Eles são meio assim Serimoentos pra gravar, né? Mas tá todo mundo feliz E ansioso Pra conhecer a casa nova, né? Do jeito que já tá lá E só vendo os vídeos Mas estão todos ansiosos Pra ir conhecer lá A gente vai marcar Se Deus quiser Pra poder os meninos Ir lá conhecer Não só Pessoalmente É de outro jeito É Pessoalmente, né? A sociedade Sempre batendo Entrar dentro Me digo essa É Isso mesmo Entrando é outra coisa, né? Chegando lá pessoalmente Entendeu não? Então é isso aí, minha gente Compartilha aí bastante, viu? O carro não tinha O carro não tinha Chegando lá Acho uma coisa diferente É Ó Eu falei isso toda vez Chegando lá É uma coisa diferente Chegando até uma parede Rebocada de um lado Aí sai Quando volta Já tem outra, né? Quando ele saiu de lá Tava o rebocinho Aqui na outra parede Mais ou menos E as caixas de porta Tavam todas sentadas Agora as três caixas de porta Dos quatro Estão já sentadas Já rebocaram a sala toda Né? Aí ela tá Sala toda Tá rebocada Tava a parte de baixo Rebocaram a parte de cima Também já Botaram as caixas de porta Que faltavam Né? As caixinhas de luz Né? E Chegou a carrada de areia Também lá Graças a Deus Agora Pra poder o menino Essa semana Terminar o rebocinho Né? O vizinho é seu Vai chamar de jacarão Não mesmo E é? Eita Não entendi não É assim mesmo Essa semana Vai ter mais uma surpresa Aí Né? Mais um passo Creio eu Né? Tenho fé em Deus E em todos vocês Mais um passo dado aí Né gente? E como sempre aí Quem puder ajudar a gente A gente agradece de coração Número de fixe Número de conta E número de sabe Tá sempre na descrição do vídeo No primeiro comentário Fixado lá Como vocês sabem A rifinha da churrasqueira Já foi concluída Né? Sortei dia 20 agora E estamos aí No andamento da rifinha Do celular, né? Quem puder É Comprar um númerozinho Aí a 5 reais Vai ajudar bastante Tanto na campanha Como ajudar o canal A dar mais um passo Aí na construção da casa Na construção do sonho De seu Antônio E seus quatro filhos Aí se Deus quiser Beleza? Me enredo Compartilha bastante E até o próximo vídeo